Fala galera, bom domingo pra vocês e hoje, bom, estamos aqui com o vencedor da votação o famoso T-54 Lamborghini 100mm Lamborghini porque essa porcaria corre pra caramba, é um tanque muito rápido, ágil, tem um canhão excelente e mata Jag Tiger, Jag Tiger que é aquela criança enorme dos mais de 200 milhões de blindagem de lado com grande facilidade bom, vamos ao que interessa pessoal, primeiro de tudo, vamos lembrar os senhores pra votar no próximo tanque eu quero mais participação, tem bastante visualização dos inscritos desses link tanques mas não tem muito voto, então galera, vamos votar aí, esquece também de curtir e favoritar esse vídeo pra que vocês também, enfim, pra que divulguem mais ainda, não só o trabalho, ainda mais agora que depois que o Zigueira fez um vídeo aí do Hortanda, é primordial a gente divulgar um trabalho aqui e ficar bacana, beleza pessoal, então vamos aqui de T-54 pra vocês verem essa criança de 100mm torre redonda de alta blindagem porém, lateral, como todo tanque, é uma fraqueza na verdade, turret armor, frontal 200mm, lateral 60mm, e a traseira da arma, olha, 65mm, não sabia não a traseira da torre é um ponto fraco chassi frontal 100mm, angolado, lateral 80mm e traseira 45mm, ou seja, a traseira realmente é um ponto fraco do T-54 ok pessoal, então vamos aqui, realistic battles, eita porra, vai demorar então eu volto já, quando achar a partida Fala galera, de volta aqui na partida pessoal, em Kirk Defencing Realistic que ferrou lotadaça a partida nossa, eu sou BR galera, eu sou BR, e S2, caraca, quanta gente de S2, velho quanta gente de S2, deixa eu ver do outro lado tem um play 4, um play 4 tem que ter, pra tanque play 4 é igual ao computador, não tem, não é, não é, não é fraco não T-54, vocês estão vendo aí um monte de map sendo abaixado, tudo lindo ai ai, quando eu jogo no simulator galera, eu vou nas opções de gráficos e tiro todo esse mapa, toda essa grama esses arbustos continuam mas, o mato eu tiro, porque não dá pra jogar assim porque eu sei que eu vou estar enfrentando gente que está jogando no ultralow então pelo menos eu não gosto de jogar um jogo com gráfico de Playstation 2 é minha opinião, isso não é nada polêmico, pelo amor de Deus é só o meu gosto, só a forma que eu gosto de jogar então tipo, eu não gastei o que eu gastei durante um ano pra montar meu computador pra jogar um jogo que eu gosto pra caralho um gráfico ruim então pelo menos eu tiro um pouco da grama pra não atrapalhar porque atrapalha e sendo que do outro lado eu estou sabendo que tem gente que joga no ultralow pra poder tirar vantagem então, não estou dizendo que quem joga no ultralow tira vantagem, pelo amor de Deus não vai voltar com essa história de novo não olha lá bom, vamos aqui vou pegar esse aqui isso que é coisa bonita SUS100 viajei total 100mm aço só pegando os bots pra vocês terem uma noção aqui que é farmabot olha aí 100mm malandro atravessa qualquer tanque isso aqui quer dizer, não atravessa não porque tem rapaziada aí de 200mm frontal aí que é complicar vamos ver, pegar isso aqui contou só um hit contou só um hit e tem rapaziada do avião também eita porra olha isso aqui vamos atirar aqui ele está muito alto um heavy tank mexer cheiro opa tem um cara ali subindo ali potinha né porque o maluco explodiu o king tiger com uma bomba ali eita porra olha isso aqui velho vai ae porra vai pro chão tocou o safado dai pra lá rapa tá achando o que? que bagunça não olha aí que kill bonita pro vídeo é bem que isso aconteceu quando tava gravando caraca maluco de salamandra você não pode fazer nada mas beleza olha lá em cima vou botar aqui 8 graus 10 graus em cima dele vamos embora fire um pouco pra cima mais só um pouco mais pra cima não sei se vai perfurar por causa da habilidade frontal desse panther mas vamos embora porra não foi vamos ficar de olho aqui vamos ficar de olho aqui enquanto dando reload vamos ficar de olho mini mapa boa mas tem que ser mais alto tem jeitão eu odeio esse barulhinho que tá de mim mas acho que são os botes atacando dela exatamente vamo lá fumacinha sai da frente valeu rapaz eu não to acertando nada desse camarada ai ta muito longe ta muito longe até foi difícil pro meu camper furar vamos ver se pega esse panther panther não panzer 4 aqui ah fica mais alto também caiu bateu no chão mas aquela kill rapaziada do estuca foi foi bela foi bela cara eu to a bala ta passando eu não tenho que se acostumar com a drop bullet do canhão do c54 100 milímetros aqui a bala ta acabando também né 23 só ai deu hit e pegou na toa cara eu tenho que parar com isso parar da mole bom vamo lá vou dar um tiro aqui e vou avançar em vou tentar matar esse cara aqui vou avançar em pronto vamo avançar tem um esp cotássio vamo avançar deixa eu ver 8 10 12 graus aqui morreu rapaziada vamo pa tem um tem um king ali tem vários kings to me aproximando ali do meio agora tem vários kings ali vamo ver olha passando uma lá em cima ó quase hein lembrando que o t55 tem 2 respawns sim molezinha molezinha vamo pegar mais outro outro tanque de bobeira aqui ai eu atiro uma bola vai pra baixo seu mula seu animal mais alto um pouquinho eu vou vou ruxar para cima daqueles king tag lá em cima vou dar um reload aqui pronto quanto menos tanque inimigo aqui ó 2 só quanto menos tanque inimigo aqui melhor e mais rápido a gente captura A eu não vou atirar em avião de novo tem mais um lá em trás deixa ele lá atrás tem mais um aqui na frente vou ver isso aqui pronto acabou beleza 5 botes um avião por incrível que pareça jogando tem que ter 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 um avião vou ver vou ver ele ta na minha esquerda então ele ta naquela direção atrás da colininha não vou dar para capturar A não talvez até B mas não é o foco no meu objetivo ali ta aparecendo eu vou puxar eu vou puxar para pegar a lateral dele agora aqui tem um problema sério um problema sério isso aqui porque essa subida aqui me tira a velocidade e eu perco toda a agilidade bom vamos aqui é o Tiger com a torre Rancho e o maroto ta mirando aonde? em mim e meu cano baixo fudeu acertei ele acertou minha torre também só minha torre também ta foda mostra vou tentar acertar ele daqui dando reload ele já ta preocupado meu mouse bugou deu um pulinho para la errei puta que pariu tomei um tiro da lateral pegou minha torre aqui meu loader ta inconsciente cannon battle ta fudido e eu vou bom vamo lá vamo ver vamo ver o que acontece agora olha o que acontece bom vamo ver o que acontece vamo virar aqui pra ele eee pronto é exatamente isso caraco o arado ah não o arado não fez de nós deixa eu ver fez de nós lá do outro lado do mapa pois é vamo dar rushada agora pelo lado esquerdo vamo tentar pegar esses caras ai paguei só paguei não peguei só bote né e um player de avião agora vamo tentar pegar todo mundo aqui pela direita ao invés de cruzar ali o esse cara aqui ta ah não veio mole se pega também assim é uma coisa mais linda hein esse vai cair caiu o cara ali matou o mauque 352 matou 5 players cara excelente também pra ele vamo tentar ganhar velocidade aqui vamo tentar flanquear pegar uns ferdinando o King Tiger eu ia pegar cara olha que eu to mantido o ferdinando que fodeu meu tanque de lado né pegou de lado é um abraço muito avião muito avião ali tem que tomar muito cuidado com isso com o Dornier passando bem atras tamo perdendo o Miuco tamo perdendo o Miuco é só um problema é só um problema é só um problema cara o Dornier boto fogo nossa um boto fogo no outro ali Imagina que eu ia ter 54 do Padre, que bonito seria, que bonito é. Estamos recapturando a A, vamos embora. Na verdade a minha versão é a versão acima só, mas o canhão é o mesmo. E o La5 matou, não, o La5 matou o Henchel. Agora é terreno plano, quase plano aqui, e agora a velocidade para cima deles. 45, e esse porque é um Taupato, então eu chegava a 50 aqui agora. Quero você Ferdinand. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá meio longe lá, hein. Ferdinand, mas o Stroy vai Sussain. Sussain aqui rabentou o cara já. Beleza. Vamos meter a cara aqui então, ver o que a gente consegue achar aqui de inimigo. Sussain pegou mais um. Panzer, Panther 5, Panther 5. Pô, Panther. Sussain, deixa um pra mim aí, por favor. Obrigado, hein. Aqui a gente tem que levantar um pouquinho mais. Ok, botei aqui a 10 graus em cima dele. Mais um pouquinho. Fogo. Botei fogo, literalmente. Ae. Boa. Belo tiro, belo tiro, belo tiro, capitão. A vitória vai ser do time masculino, pois só tem dois players vivos e um deles avião. E ae. É isso aí, rapaziada. Bom, peguei um avião, peguei um tanque. O malandro T-54 ali usou toda a sua habilidade. Eu apenas rushei farm bot. Admito. Pra upar. Não há melhor coisa. Farma bot, porque ele dá a mesma pontuação. Do que matar player, diga-se de passagem. Então, eu preferi aqui só pra dar uma upada ali. Porque tá totalmente em estoque, pessoal. Então, por exemplo, se eu tomar um dano em alguma parte do tanque, eu não consigo nem reparar. Porque eu não tenho nem a ferramenta pra poder reparar o tanque. Então, tem isso. Lembrando, pessoal, que o T-54 também é um tanque que foi usado pós-guerra. Se não me engano, foi usado na guerra da Coreia. Ágil. Com bastante habilidade na sua torre. E angulação frontal de 100mm. É um tanque extremamente letal. Especialmente quando a gente se trata dos tanques que a gente enfrenta aqui no jogo. Que são tanques alemães de segunda guerra mundial. Então, tem uma leve defasada aí. O Panther, por exemplo, não tem esse mesmo poder. Aliás, até tem o último Panther, o Panther 2. Mas não é o caso que eu caio contra o Panther de tier 4 aqui, sendo que eu sou um tier 5. A Aging deu uma melhorada. Melhorada, eu digo, uma modificada nos tanques, né? Pra poder ter partidas mais rápidas e partidas mais cheias. Então, eles misturaram tier 4, tier 5, tier 3, tier 4 e por aí vai. É covardia. Às vezes é, às vezes não é. Porque eu já vi muito tanque tier 2, que é o Sul 122, matar tanque tier 4. Então, tem de tudo um pouco, pessoal. Então, é isso aqui. A partida vai acabar. Eu quero lembrar vocês sempre de votar no próximo tanque. Faz esse favor aí pra mim. Deixa. Vamos dar uma... Tem que dar... Eu não sei. Tem mais 300, 400 visualizações, mas tem 3 ou 4... Tem, sei lá. Tem 8 comentários no vídeo. Não, pô. Põe aí o nome do tanque que você quer, cara. Só me pode botar Jag-Tiger, porque eu não tenho ainda. Vai demorar. Ah... O resto... O resto... O resto eu até tenho aqui no... Até pra brincar. O anti-aéreo tá ali. Vamos tentar pegar ali um caminhãozinho de anti-aérea. Ou não. Mataram. Mataram tudo. Isso aqui foi uma obliteração. Vai acabar o mapa agora. Mataram tudo. Tutu, 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 tutu. Obliteração geral. Ganhei 75 mil lions. É nóis que brilha. É isso aí, ó. Tanque bonito. Cavalinho de pau e tudo. Então, rapaziada, é isso aí, ó. Esquece de voltar pro próximo tanque aí, não. No vídeo já. Quero agradecer a todo mundo. Esquece aí de curtir e favoritar esse vídeo aí. Não esquece, por favor. Clique em se inscrever se você não está inscrito no canal. E um grande abraço. 105 mil lions. Show de buela. Abraço, rapaziada. Eita, quase ganhando parte. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu. Falou. E eu fui. É isso aí. Tchau.